Mil nações Moldaram minha cara Minha voz Uso pra dizer o que se cala Ser feliz no vão, no tris É força que me embala O meu país É meu lugar Te fala A gente vem fazendo um trabalho assim Minha mulher do fim do mundo Um trabalho muito forte, mais tenso né? Eu queria continuar, lógico A gente queria continuar com um trabalho forte Mais livre, não sei Mais alegre, mais Dando espaço pra gente Poder falar dos mesmos temas Falar das mulheres Falar da negritude Falar do mundo gay Falar de tudo com bastante liberdade né? E por incrível que pareça A Elsa agora tá mais forte Mais poderosa Mais empoderada ainda Do que ela já tava no mundo do mundo É quando a gente acha que a Elsa chegou no limite Parece que ela abre uma nova porta E lá vem um novo turbilhão de forças Assim, ela é uma fênix mesmo Acordo maré Durmo cachoeia Embaixo sou doce Em cima salgada Meu músculo no músculo Me enche de areia E fico limpeza debaixo da água Eu entendo o Deus e a Mulher como uma... Tem uma continuidade né? Até por escolha da Elsa mesmo A gente manteve o mesmo centro criativo Então foi espantosamente mais fácil ainda gravar esse segundo álbum Na parte de respeito a Elsa, a parte vocal Porque ela tava com uma dicção melhor, cantando mais Deus tinha que ser mulher Deus é mãe gente Deus é mãe Então tudo isso veio como um presente divino né? Eu sempre achei que tinha uma muita... Muita conexão né? Claro do Ilú com a Elsa O Ilú convidou a Elsa pra uma participação no carnaval delas em 2016 E quando eu fui fazer a produção do disco Eu falei, ah, eu queria trazê-las pra perto Pra gente fazer alguma coisa junto Eu acho que a coisa do Ilú também reforçou um pouco Esse lado percussivo O lado percussivo mais forte Nós somos um bloco afro de São Paulo Está sendo né? Um momento muito especial pro Ilú Bar Estar com ela Não só nas faixas do CD Mas agora nos shows E nessa trajetória A gente reforça esse recado Com a nossa energia feminina E com aquilo que a gente acredita né? Os nossos tambores ecoam isso né? E vai sair De dentro de cada um A mulher vai sair E vai sair De dentro de quem for A mulher é você O Deus da Mulher não tem foco no samba A gente se libertou dessa coisa do gênero né? Era um disco que não tinha nenhuma Nenhum indicativo pros compositores a respeito de gênero nem nada Então é um disco mais livre nesse sentido E eu acho que essa coisa pesada Vem como reflexo dos nossos tempos A gente tá todo mundo Com os nervos a flor da pele E o disco traduz isso né? É esse tipo que a gente tá fazendo Buscar a juventude Dar letras fortes pra que eles conheçam o meu trabalho Dizer a vocês que eu tenho 81 lançamentos de discos São 81 Acho que é a única cantora brasileira que tem isso 81 Pra que eles conheçam a Elza A Elza não é agora A Elza vem buscando Entendeu? Pra que chegasse aqui E desse esse respaldo pra eles Aliás pra todo mundo Pra nós mulheres Poder gritar o que eu vinha buscando Há tantos anos Sou eu A mulher sou eu Sou eu Sou eu A mulher sou eu Sou eu